A FERGS Editora apresenta Estevão e Paulo em Nossas Vidas Escrita por Gustavo Romã A obra convida o leitor a trazer para o dia a dia o comportamento dos primeiros cristãos resgatando e tecendo reflexões sobre cada capítulo do livro Paulo e Estevão obra-prima da parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier O autor compara a atual vivência dos princípios cristãos com o esforço realizado por aqueles homens e mulheres que protagonizaram o cristianismo nascente Estevão e Paulo em Nossas Vidas Você encontra nas melhores livrarias espíritas do Brasil